Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Dr. Gilberto Calado, nomeado para a Comissão de Análise do Enem, o Procurador de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Gilberto Calado de Oliveira, foi recentemente nomeado representante da Sociedade Civil na Comissão que irá avaliar as questões de futuras edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, por decisão do Ministro de Estado da Educação, Dr. Ricardo Vélez Rodrigues, presidente do Círculo Monárquico de Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis, capital catarinense, doutor Calado, é monarquista e amigo de longa data da família imperial brasileira, participando frequentemente de encontros monárquicos e outros eventos, dando grande contribuição, através de seus talentos e posição de destaque, a causa de restauração da monarquia constitucional em nosso país. E você, gostou da notícia? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre e se inscreva. Vamos juntos monarquizar o Brasil.